Paraibanos e paraibanas, de um ministro da Suprema Corte do país se espera um comportamento adequado. Luiz Roberto Barroso contraria qualquer expectativa republicana nesse sentido. Ao dizer no evento público, vencemos o bolsonarismo, assim mesmo no plural, ele se comporta como um militante em mesa de bar. A fala caberia na boca de qualquer cidadão, dirigente partidário ou liderança política, jamais no figurino de um julgador constitucional da instância máxima do judiciário brasileiro. O comportamento apequinou o ministro, que ficou muito menor do que a toga que veste. Agora imagine o contrário, um ministro do Supremo dizer que é preciso combater o atual governo ou derrotar o petismo seria igualmente inaceitável. Barroso tira do armário suas preferências políticas e pessoais e arrasta para a praça pública sua autossuspeição, porque como não associar suas palavras na hora de se posicionar como juiz em questões envolvendo o ex-presidente e o atual presidente? Numa democracia, as instituições devem sim ser respeitadas. Mas isso só é possível quando, antes de tudo, os seus integrantes se dão ao respeito. Música Música Música